oi pessoal tudo bem com vocês no vídeo de hoje vou preparar aqui ó uma carne de sol carne seca só que essa carne minha não vai ao sol tá é só o nome mesmo que é carne de sol que ela vai ser uma carne preparada com sol pessoal aqui eu tenho dois quilos 658 gramas de chá de fora conhecido também como lagarto e conhecido também como colchão duro é uma carne de fibra mais longa ela é uma carne mais dura para cozinhar vou colocar ela aqui para vocês verem direitinho gente aqui eu tenho dois quilos 600 e poucas gramas é assim ó esse chão de fora só que aqui ó tem sebo sabe o que é sebo que é uma parte que é dura não é gordura gordura essa aqui é o mais mole então tem muito sebo também então eu não vou fazer essa carne toda mas aqui é um pedaço do lagarto tá vendo vou separar ele e a gente vai fazer essa parte aqui tá é uma receitinha gente bem fácil de fazer é você tá fazendo recheio aí ó de carne carne seca né recheio de pizza de tapioca de salgado então fica uma carne muito boa ok esse que eu conheço como lagarto esse pedaço aqui ó que o pessoal gosta de fazer recheado então eu vou usar essa parte vou pesar para tirar essa gordura aqui e como vou fazer uma carne aqui que é para fazer recheio assim de tapioca então eu vou tirar essa sebo e gordura aqui ó gente é na receitinha fala para você cortar assim ó dois dedos dois dedos de gordura um bife então aqui ó da quatro dedos aqui vou cortar ela ao meio né dois dedos ali dois dedos aqui ó pelo menos da minha mão né dá assim é como se fosse colocar na grelha né a carne para você fazer um churrasco aí dois dedos aqui ó mas aqui nós faço a gente vai fazer carne de sol ó gente assim eu vou fazer esse pedaço então eu vou pesar ele aqui para a gente ver quantos gramas de carne eu vou usar deixa eu zerar a minha balança já com esse pratinho aqui ó tá zerado é para a gente ver quanto de carne a gente vai fazer aqui a nossa carne de sol ó um quilo e quinhentos e vinte e cinco gramas então eu vou colocar um quilo e meio de carne e agora a gente vai pesar o sal o sal é para cada um quilo de carne você vai usar cem gramas de sal desse fino aqui mesmo eu vou pesar aqui também é 150 gramas de sal para toda essa carne aqui que é um quilo e meio de carne e 150 gramas de sal que é 100 gramas para cada quilo parece muito sal mas é o que é recomendado essa parte eu vou cozinhar para aguardar para a gente estar fazendo outra refeição com ela aqui gente agora o segredo aqui é passar o sal nessa carne vamos colocar o sal aqui e espalhar vamos colocar o sal aqui e espalhar vamos colocar o sal aqui de sol a gente vai usar assim mesmo tá o processo aqui é esse mesmo para a carne ficar saudável mesmo depois você vai deixar tirar o sal dela e vai colocar na pressão para cozinhar na verdade essa carne tem que estar em uma forma ou coloca em cada vasilha um pedaço ela tem que ficar assim ó abertinha ó ela vai soltar o líquido e daí a gente vai ficar descartando o líquido a cada duas horas é para vir virar essa carne tá ó a gente vai virar ela eu vou deixar essa aqui mesmo e vou colocar essa outra no outro lugar gente ó vou colocar esse pedaço aqui ó pessoal então agora depois que eu passei o sal eu vou deixar essa carne aqui paradinha aqui você pode tampar deixa tampadinha essa daqui não tem tampa vou colocar uma tábua assim em cima e a cada duas horas três horas eu venho aqui virar essa carne tá e daí eu vou mostrar para vocês então até daqui a pouco então pessoal essa carne ela vai ficar aqui nesse tempo a gente vai ficar virando descartando a água de três de duas em duas horas ou de três em três horas a gente vai ficar descartando essa água de duas em duas horas ou de três em três horas por 24 horas tá aí a gente vai fazer ali o processo de tirar o sal dela para cozinhar ela para servir de recheio daí pessoal passaram duas horas agora a gente vai fazer aquele processo de tirar o suco da carne olha o tanto que escorreu acho que tá dando para vocês verem aí né aí eu vou fazer isso eu vou escorrer essa água que saiu e agora vamos virar a carne para o outro lado agora vou deixar aqui por mais duas horas agora vamos ver a outra agora vamos ver a outra aí vamos fazer assim com essa outra também o tanto de suco que escorreu que soltou da carne agora vamos virar ela e deixar mais duas horas essa aguinha a gente descarta tampa deixa mais duas horas esse processo vai ser repetido aqui por várias vezes até amanhã até da 24 horas tá gente daí eu volto e falo para vocês quantas vezes eu virei essa carne e descartei a água a carne já mudou a cor né para escorrer novamente esse suco que tem aqui ó e virar ela ó vou colocar aqui ó nessa vasilinhada pela segunda vez tá tô deixando de duas em duas horas ó ó podem ver que a carne já mudou a cor dela ó agora eu vou virar esse daqui ó vamos voltar agora virar daqui duas horas de novo ó pessoal mostrar aqui para vocês agora depois que eu fiz esse processo de pegar a carne né virar ó tem mais suco aqui para escorrer mas como eu vou pegar a carne agora eu fiz isso aqui gente durante umas cinco vezes e até a noite né de ontem de meio dia que eu fiz esse processo essa aqui de duas em duas horas tá virando a carne e escorrendo esse líquido e agora eu vou picar dar uma picadinha nela é vou cortar ela assim ó esse pedaço grande e quando eu vou cozinhar e desfiar vai ficar legal então eu vou colocar essa carne aqui na panela para a gente fermentar ela para tirar o sal ó gente vai ser pedaços grandes assim ó vai ser pedaços grandes isso eu vou fazer só essa parte aqui essa outra eu vou guardar ela no congelador porque eu não vou cozinhar toda agora não então eu vou fazer só esse pedaço para a gente fazer aqui uma tapioca daí eu mostro para vocês essa daqui vou guardar ela congelada vou deixar ela aqui eu vou colocar ela no saquinho para congelar então vamos colocar essa daqui para ferver agora gente eu vou colocar ela aqui no fogão acender o fogo acendi acendi o fogo gente aqui eu vou deixar ela ferver aqui uns de 3 a 5 minutos daí eu vou soltar essa água e colocar outra olha gente já começou a ferver aqui a carne já começou a ferventar é uns 3 minutinhos que eu vou tirar a água para poder e colocar outra água para sair o sal aqui eu já começou a ferver eu vou deixar mais uns 2 minutos daí eu vou trocar a água gente já deu aquela fervida agora eu vou pegar vou pegar a panela aqui e vou levar lá para escorrer essa água e aí eu trouxe aqui na pia e aí pegando com o pano aqui gente eu estou filmando aqui pronto vamos levar lá novamente gente gente agora vamos deixar ferver aqui uns 5 minutinhos né daí a gente escorre a água de novo e tirar pelo menos umas 3 vezes esse sal aqui para não correr o risco de ficar muito salgada tá melhor ficar sem sal do que você cozinhar a carne e depois não ter como tirar o sal o sal o sal você pode adicionar depois também aí vou fazer mais uma vez vou ferver essa vou escorrer vou fazer mais outra vez e vou levar para cozinhar então pessoal depois que eu ferventei 3 vezes aqui essa carne vou colocar na panela de pressão para cozinhar agora só vou adicionar uma colherzinha de manteiga só para dar uma refogada nela e colocar água para cozinhar não vou colocar tempero para não tirar o sabor da carne seca carne de só então agora vou adicionar a água até cumprir essa carne para levar ao fogo para cozinhar vou adicionar a água até cobrir olha gente então agora eu vou levar no fogo para a gente estar tampando essa panela vou ligar o fogo e agora eu vou tampar aqui essa panela depois que ela pegar pressão vou deixar cozinhar 15 minutos e vou desligar o fogo para eu olhar para ver se 15 minutos deu para cozinhar e se não secou totalmente a água tá gente vocês vão acompanhando aí então pessoal essa carne demorou para cozinhar levou mais de 30 minutos para cozinhar eu deixei ela cozinhar até ficar assim ó bem molinha que dê para desfiar com garfo daí com o auxílio de dois garfos fui abrindo ela né E agora eu vou desfiar ela aqui na batedeira. A gente vai usar a batedeira pra desfiar essa carne aqui, pra ela ficar bem fininha, desfiadinha. Pessoal, depois que eu bati, né, depois que cozinhei a carne, desfiei um pouco ela no garfo. Agora eu vou desfiar ela mais ainda pra ficar bem fininha aqui na batedeira, tá? Então eu tô colocando na batedeira pra desfiar. Bom, fechei a batedeira, então vamos começar a bater aqui. Ó, pessoal. Pessoal, desliguei aqui a batedeira. Ficou assim, ó, nessa carne. Desfiadinha. Agora aqui, você já pode preparar o recheio. O recheio. Vai limpar. Jumbo. Pessoal, já ficou pronta aqui a minha carne seca. Bati ela na batedeira pra ficar bem fininha assim, ó. Precisa tá bem cozida, tá, gente? Pra batedeira fazer esse trabalho aqui. Senão não bate direito, não. Tem que tá molinha a carne. Olha que bonita que fica, gente. E essa carne é refogada só na manteiga, tá? Não precisa tempero, porque senão você vai tirar o gosto da carne de sol, né? Então é isso. Se por acaso você fazer ela tirar muito sal, aí você pode colocar... Você pode acrescentar aí um pouquinho de alho e sal e dar aquela refogadinha. Mas se não saiu todo o sal da carne, não precisa acrescentar nada, tá? Gente, então essa foi a nossa receita de hoje, ensinando como fazer uma carne de sol, carne seca, do jeito que você quiser falar aí, tá? Ó, triturada na batedeira, mas fica alguns pedacinhos que tiver nervinho, uma gordurinha, ela não vai tirar tudo, não. Daí você tem que cozinhar bem a carne pra fazer esse processo. Espero que tenham gostado, fique com Deus, um abraço, curte, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!